Oi, de lá corte no peito, 24k no rosto Só pra tentar dexabar aquela tal brisa do bolo E se bater eu aprendi, é consequência da vida Um dia tu tá embaixo, outro dia tá em cima É final de semana, é dia de lazer Então vou com o bairão, vê a chucar se vence Então desce, sobe, então sobe e desce Vem dando um sarradão, vem dando um sarradão Dibuda nos moleque, então desce Sobe, então sobe e desce Vem dando um sarradão piranha, no jebim da CD danno um sarradão piranha, no jebim da CD Já não viram é do GP da TV DJ, DJ, DJ topa, porra DJ topa, porra O mais bravo de baralho Estudileira PDU Vessão brasileira é a galântia É a galântia Oi, de lá corte no peito 24K no rosto Só pra tentar deixar a barca Aquela tal brisa do bolo Esse empate eu aprendi É consequência da vida Um dia tu tá embaixo Outro dia tá em cima É final de semana É dia de lazer Então vou pro bailão Vê a chuca subir e descer Então desce e sobe Então sobe e desce Vem dando um sarradão Vem dando um sarradão De bunda nos moleque Então desce e sobe Então sobe e desce Vem dando um sarradão Piranha no GP da TV Vem dando um sarradão Piranha no GP da TV Vem dando um sarradão Piranha no GP da TV DJ, DJ, DJ topa, porra DJ topa, porra O mais bravo de baralho Estudileira PDU Piranha no GP da TV Virção brasileira É a galântia É a galântia Quando o PH chega Nós no YouTube Fudeu A CIDADE NO BRASIL